Lag de bar. Quem não é de um lobo joioio, não usa lag de bar, tira o colar do pescoço, seu moço, que é pra não se machucar. Acredito que muitos aqui já escutaram essa música, não é mesmo? Mas antes de eu te explicar sobre o lag de bar, curta esse vídeo e me siga pra você aprender mais sobre a nossa religião. Aprender também a cultura. O balibô é um outro nome da divindade conhecida como omolu. Já o lag de bar é um fio preto de rodelas de chifre de búfalo. Usado ritualisticamente e ligado ao culto de divindades real da família ungê, como nanã, omolu e oxumare. É sagrado, podendo usar como colar, mas não aleatoriamente. Como muito vemos por aí, né? Hoje em dia até pombagira tá usando. É uma coisa de louco. Mas afinal de contas o lag de bar não é exatamente um colar. Na África ele é usado amarrado nas cinturas das mulheres. Mas e o lobo joioioio? Está aí o mistério. O lobo joioioioio não é um orixá. Ele é um ancestral, ou seja, um egungum, muito antigo, do qual é dono de uma cidade inteira na África. Ele também é cultuado aqui no Brasil, mas precisamente na Bahia, na ilha de Itaparica. Apesar de ser ligado a Omolu, ele é precisamente ligado a Olobojô. Porque, como explicamos, ele não é um orixá e sim um Egun. Olô, senhor. Bojô ou Bojô que cobre o rosto. Senhor que cobre o rosto. Porém, é um título que também serve para Egun. Então, agora você já sabe, não use aleatoriamente este colar. O lagdibá. E só para deixar claro que só o povo de Omolu pode usar lagdibá. Como em outras palavras. Por quê? Porque quem não cobre o rosto não usa lagdibá. Deu para entender? Compartilhe. Axé, até logo.